Nessa nova geração, um protista em ascensão Aos olhos do mundo, gênio, isso é um fato Joga pela seleção, não eu odeio o Japão Simplesmente cito que nasci no país errado Que chute, crime, irmão, você é foda, ri Vou ser o melhor atacante, quer se juntar a mim A promessa é marcada, então escuta só Vou ser o melhor atacante, vou ser o segundo melhor Como a proposta é da espanha, indomínio o Japão para poder na culpa Telo na frente pra realizar meu sonho O anúncio que mudou tá Almoço na espanha ainda para anotar Lembrando o nosso sonho e ele já era Se não conhece o mundo, então não fala merda É que é impossível o meu sonho alcançar Vou te dar uma chance, vença no mano a mano Que no mesmo instante, desisto do meu sonho O que tava fazendo, esse tempo todo Porque pelo que vejo, não melhorou nenhum Perseguição Não pode jogar sem mim, foda-se, deseja então Queira a consolação, ah não Seu babaca nunca mais me secou no motivação Quem domina, sinto o majestoso Nesse campo inteiro Oh, 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 oh Quaseivingá Tempo é mais um pouco Procançar o gênio Oh, 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 oh airlines Pensamento Hoje o często destrói teu gosto Livезame Oh, 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 oh Ave expandedá Tempo é mais um pouco Procançar o gênio Oh, 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 oh Nesse país ninguém com os meus passos pode receber Duplo lock nascerá um grande atacante, vamos ver Oi pequeno, demore como está Eles não te entendem, não podem te controlar Sejam gratos por jogarem comigo Não tem talento, ambição, meta ou objeitivo Tem ser sem usar o demônio, aceito desafio Blue lock versus sub-20, enfim tem início Eu pude ajudar tantas vezes, mas deu passe perfeito Pra você perder o gol, que é tão macaco, tem defeito Desgraçado, essa merda me irritou Além de fazer a porra toda, também tem o que fazer o gol Irmãozinho ainda tá correntado no passado Quer copiar meu gol, mas espera, ainda falta Não é feito demais, sem nada demais Me supera enquanto for, somente o irmão de todos sai Sério, para mim já deu vencer com vocês, é impossível Se eu for libertar o monstro, a história mudar O meu pequeno demônio de quer ficar me ouvindo Vamos dar um show para essa bateria Entendi então, risa que reenche o double lock ao coração Desequilibrado você não vai chutar Eu vou ir como um dragão Se eu fizer mais dois gols, o seu número eu vou ter E se eu fizer dez gols, posso morar com você Qual ego será maior? O meu outro Itoshi ri Isso pequeno demônio, enlouqueça por mim Tantaram, atacaram e falharam, então tão fudidos demais Porque agora a bola tá nos pés de Itoshi sai Então demônio, deu uma motivada Porque agora eu meio que acabei de despertar O jogo tá bom, não é hora de elevar Só quem for forte, vai poder vislumbrar O que tá vendo em sua frente? Itoshi sai destruindo os inimigos, levando em seu despertar E já tava na hora, tá com essa bomba aqui Se me botarem o gol pra fora Então escuta seu irmão, não vai ver ter risco aqui Nem sonhando, de mano pra mano Num mano pra mano Se foi por orgulho que eu não toquei Então meu orgulho, a derrota custou A bola de uma forma tão cruel Cai nos pés daquele que é o vencedor Errei, admito que eu me enganei Porque na realidade No Japão sim existe o atacante de verdade Pode mudar o país, rei o Itzai Quem domina, se tão majestoso Nesse campo inteiro Oh, 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 oh Que se vinha, tenta mais um pouco Pro custar do gênio Oh, oh, oh Pula do pé, pensamento Tô se sai destruindo os tão Lentamente Que se vinha, tenta mais um pouco Pro custar do gênio Oh, oh, oh